Vamos começar a semana de olho aqui no Bitcoin, eu quero mostrar para vocês no gráfico diário uma divergência aqui muito importante, também a gente vai dar uma olhada aqui nessa bandeirinha pessoal de baixo que eu comentei aqui no canal de alertas do Telegram e também a gente vai olhar nesse vídeo sobre a dominância do Bitcoin, falar sobre os mercados tradicionais como a SP500, Nasdaq e também o índice do dólar. Então pessoal, não se esqueça aí de começar o vídeo aqui deixando o seu like para apoiar aqui meu canal, leva cerca de um segundo, deixa esse botãozinho aqui azul e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá pessoal, vai ser um vídeo curto de novo aqui de update para vocês, porque o Bitcoin está aqui nessa aqui, vai ou não vai, então eu estava esperando inclusive uma decisão na semana passada, inclusive nesse domingo de poder ter uma decisão aqui que não teve um movimento esperado do Bitcoin, mas é o seguinte pessoal, vamos olhar aqui agora que eu estou acompanhando aqui no curto prazo, então a gente tem aqui o Bitcoin fazendo cada vez mais no gráfico diário, fazendo fundos aqui, fundos descendentes, aqui no suporte inclusive do gráfico de uma hora, desculpa, diário, então a gente tem esses fundos descendentes aqui e enquanto no RSI aqui a gente tem esses fundos ascendentes, pessoal, isso aqui então é uma divergência autista, uma divergência bullish aqui que o Bitcoin está fazendo e a qualquer momento isso aqui pode estar dando o impulso necessário para o preço do Bitcoin, então isso é isso que eu estou acompanhando aqui agora, a gente também está dentro do RSI aqui dentro desse triangulozinho, fazendo uma triangulação aqui, a gente está espremendo aqui dentro do RSI, então é importante acompanhar, seria muito bom aqui a gente ver esse rompimento dessa linha de tendência aqui, de baixa aqui no RSI, você pode acompanhar também a linha de tendência dentro do RSI, aqui no gráfico diário mostra que ele está a ponto aqui, está a ponto de querer romper e eu acredito que esse rompimento vai ser para cima, pessoal, estou esperando um momento aqui positivo para o Bitcoin, essa é a minha expectativa aqui para a semana, porque eu vou comentar para vocês mais ao longo do vídeo aqui sobre os mercados relacionais, então que podem levar o Bitcoin também a seguir junto, beleza? Então, o que eu estou acompanhando também aqui para o gráfico do Bitcoin, pessoal, obviamente essa divergência que eu falei aqui para vocês, ela pode tomar, a gente teve até uma subida aqui do preço agora no momento, mas para mim essa divergência aqui, como ela está há bastante tempo aqui já, a gente está há bastante tempo nessa situação aqui, isso aqui pode levar a uma subida muito forte do preço, a gente está aqui ainda numa região de definição, então a gente pode ter essa divergência tomando forma aqui, a gente tem uma impulsão do preço muito alta, então isso que eu estou acompanhando aqui agora, a gente teve uma subida do preço, obviamente está fazendo aqui agora fundos ascendentes no gráfico de uma hora, mas isso aqui para mim não é suficiente ainda, como é uma divergência mais longa, eu acredito que a gente pode ter agora cada vez mais fazer esses fundos ascendentes aqui para o preço e ter uma explosão aqui para romper inclusive, pelo menos testar essa região aqui dos 41.300 dólares, mas eu acredito que a gente vai romper, eu vou comentar para vocês aqui mais adiante no vídeo. A questão aqui, a má notícia pessoal, que eu comentei para vocês inclusive no canal de alertas, então participem aqui do canal de alertas, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, quando eu não posto vídeo no YouTube eu sempre boto alguma coisa aqui importante no canal de alertas, inclusive eu fiz aqui no final de semana um vídeo pelo celular, eu postei aqui também, então eu comentei para vocês nesse vídeo do que a gente está aqui nesse canal de baixa, tá bom? Então, desculpa, nessa bandeira de baixa, a gente tem um canal de alta aqui, fazendo aqui, o Bitcoin está dentro desse canal aqui agora, inclusive retestando o fundo do canal nesse momento aqui agora, retestando esse fundo aqui do canal. A gente teve uma resistência aqui no meio desse canal, nem chegou a tocar o meio do canal, eu vou entrar no detalhe mais aqui no gráfico de uma hora, quatro horas, para a gente dar uma olhadinha aqui, a gente pode ver por que o Bitcoin teve essa resistência aqui, mas seguinte, a gente está nessa bandeirinha de baixa pessoal, a gente não pode perder aqui esse canal, se a gente perder esse canal aqui, eu até diria que ficar tendo com esse fundo na região dos 32.700 dólares, a gente perdendo esse fundo aqui a coisa pode ficar muito feia, porque essa bandeira aqui de baixa, se a gente romper para baixo aqui esse canal, perder esse fundo aqui na região dos 32.700, tá pessoal? Obviamente a gente está na fase aqui de acumulação, consolidação do preço, tá? Então, é importante levar em consideração que a gente tem muita volatilidade, a gente pode romper para baixo aqui, fazer uma agulhada aqui para se topar, galera, tem muita gente estando long nesse momento, a gente tem também o long-short ratio com bastante aumentando aqui agora, inclusive, está acompanhando aqui também, então a gente pode ter uma agulhada aqui para baixo para liquidar o pessoal, para o preço voltar, então tome muito cuidado aqui, eu ficaria de olho se a gente perder esse fundo na região dos 32.700 aqui, que a gente tem um suporte muito bom, inclusive no meu último vídeo eu comentei que a melhor região de compra aqui para o Bitcoin seria a região aqui dos 32.600, tá pessoal? Então, nessa região aqui mais ou menos que eu fechei minha posição, inclusive, né? Fechei um pouquinho acima, mas aqui abri posições de compra nessa região, tá? A partir dos 32.700 aqui até, eu tinha outras posições de ordens de compra mais para baixo que acabaram não pegando, tá? Porque eu sempre espero o Bitcoin fazer uma agulhadinha aqui, pegar um pouco mais, né? Tem muita volatilidade, eu sempre espero essas alfinetadas aqui do Bitcoin, né? Para poder pegar a ordem de compra e voltar a subir e essa era a minha expectativa, deu certo, mas não pegou todas as minhas ordens de compras, né? Então, aqui é o seguinte, pessoal, se a gente perder esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui dos 32.700, daí eu começar de olho, ficar de olho nessa bandeira aqui de baixo, ó. A gente teria aqui, ó, esse rompimento aqui, se ele levaria a gente para o preço aqui mais ou menos, pessoal, a região dos 22.000 dólares, tá? Se a gente romper essa bandeira de baixo aqui, tá bom? Então, a coisa pode ficar muito feia para o Bitcoin, então fiquem atentos aqui agora, né? A gente está ainda numa tendência de baixa, isso é importante lembrar aqui, né? A gente está com preço, uma tendência de baixa aqui ainda, então é sempre importante ficar alerta, a gente está vendo o preço subindo aqui agora, mas não se afobem aí, pessoal, tá? Então, trabalhem bem o stop loss de vocês. Eu, aqui, para botar o stop loss no Bitcoin, eu botaria abaixo dessa região aqui dos 22.500, mais ou menos, aqui seria uma região interessante, tá? Inclusive, seria abaixo aqui dessa região do VPDR também, tá? Então, aqui pode ser uma região interessante do stop loss. O stop loss é sempre arriscado, né, pessoal, mas melhor ter o stop loss do que você acordar no outro dia, ver o Bitcoin aqui caindo, despencando, né, abaixo dos 30.000 dólares e você perder a maior parte do seu capital, tá bom? Então, fique de olho nessa bandeira de baixo que eu acho muito importante, tá bom? Vamos comentar aqui, pessoal, então vamos entrar no gráfico de uma hora, de quatro horas para ver o que a gente pode esperar aqui do preço do Bitcoin, tá? Vou comentar algumas coisas importantes para vocês. Antes, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo para apoiar o canal, compartilhe com seus amigos aí, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? E lembrando para vocês também, pessoal, que a PrimeXBT está apoiando aqui o meu canal. Eles estão dando 50% de bônus de margem para você operar na corretora, tá? Adicional para você operar. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar aqui no link da PrimeXBT para criar a sua conta, tá? E aqui tem um tutorial de como ativar o seu cupom e também como funciona com todas as regras, tá bom? Então, lembrando que operar futuros é só para quem tem experiência, tá? Quem não tem experiência, aconselho a começar no spot aí, entender mais mercado para depois você operar aqui em uma corretora como a PrimeXBT, tá bom? Mas a corretora aqui que é legítima, né? Eu confio muito no pessoal aqui. Eu tenho operado, inclusive, uma corretora recentemente aqui, tá? Tranquilo, sem nenhum problema nenhum. Então, aconselho vocês a testarem a corretora também. De quebra, vocês estão apoiando aqui o meu canal, tá? Então, aqui no gráfico de 4 horas, o que eu estou de olho aqui agora, pessoal? É o seguinte, ó. Primeira questão aqui, ó. A gente está nessa tendência aqui de baixo, né? Conforme eu comentei. A gente tem que pegar essa retração Fibonacci desse topo, ó. Desse topinho que a gente fez aqui na região dos 59.600, né? Até esse fundo que o Bitcoin fez nos 28.600. E a gente pode ver que o seguinte, a gente está com uma resistência aqui, ó. Com dificuldade de romper a região de 2, 3,6 aqui nessa retração Fibonacci, tá? Então, isso é importante quanto antes de conseguir romper essa região dos 36 mil dólares para a gente poder buscar aqui de novo a região dos 41 mil dólares, tá, pessoal? É isso que eu estou de olho aqui agora, né? Seria bem importante conseguir fazer isso, né? E também, de quebra, eu estou acompanhando aqui, ó. Esses níveis aqui Fibonacci também. Dessa última pernada que o Bitcoin fez, ó. Seria essa região aqui, ó. Desse topo, desse fundo, desculpa aqui, ó. Desse fundo que o Bitcoin fez, ó. Até esse topo, tá? Então, a gente poderia ver aqui o Bitcoin, ó. Seria importante ele ficar aqui, pessoal, tá? Na minha opinião, a gente ficar acima aqui dessa região dos 34 mil 180 dólares aqui, tá? Conseguir ficar acima dessa região para a gente ficar... Não perder essa região aqui seria importante para a gente ficar dentro do canal, tá? Então, a gente poderia até aqui retestar essa região aqui dos 50%, região dos 33 mil 400, tá? Eu acho que vai ser pouco provável isso acontecer, né? Enfim, porque eu vou comentar para vocês aqui no final do vídeo um pouco mais sobre os mercados. Eu estou bem assim, bullish com o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá? Então, ficar acima dessa região aqui dos 34 mil 180 dólares seria muito importante, tá? Nesses níveis Fibonacci que eu estou acompanhando aqui agora, tá bom? Se a gente até puxar aqui esses níveis Fibonacci dentro desse canalzinho aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó. Desse canalzinho a gente pode ver o seguinte, ó. Quais são os níveis que a gente tem que ficar aqui dentro, tá? Para ficar... Poder que está no momento saudável do preço aqui ainda, né? Então, é o seguinte, ó. A região de 382 aqui é o nível mais importante mesmo, tá? Porque se a gente perder aqui, pessoal, essa região dentro do canal aqui, ó. A gente vai buscar, buscar aqui, ó. Testar essa região, possivelmente essa região de novo aqui, a região dos 33 mil e 500 dólares, tá? Então, ficaria de olho que a gente tem aqui esse topinho aqui, inclusive, ó. Topo, né? Essa região aqui tem um volume interessante aqui, inclusive, no VPVR. Região dos 33 mil 460, mais ou menos. É um nível que o Bitcoin poderia fazer uma agulhadinha aqui, pegar um pouquinho e voltar a subir, tá? Mas a gente estaria rompendo esse canal de alta aqui para baixo. Isso aqui, para mim, é um pouco perigoso, tá bom? Então, aconselho vocês ficarem de olho aí também, tá? Nesse momento, inclusive, o preço aqui, ó. Está perdendo força aqui, né? Está tendo uma correçãozinha. Vamos ver se a gente consegue ficar acima aqui, ó. A gente pode buscar e retestar esses níveis aqui, a região dos 34 mil dólares de novo. Seria importante o Bitcoin ficar acima, né? Mas vamos ver, pessoal. Para mim, o ideal é realmente ficar acima dessa região. Fibonacci, como eu falei para vocês. A região de 0,382, tá bom? Então, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora também é no VPVR, tá? Desculpa, no CPR, né? Eu comentei para vocês que eu uso bastante indicador aqui nos meus vídeos, né? A gente pode ver o que é o seguinte, ó. Bem interessante. Nível aqui do R1, do CPR mensal, a gente está aqui na região dos 41 mil e 385, né? Então, o nível interessante que o Bitcoin, inclusive, foi o topo anterior aqui, ó. Bem próximo do topo anterior que a gente fez aqui agora. Seria importante a gente romper essa região para cima o quanto antes, pessoal. Quando a gente conseguir romper essa região aqui do R1, né? Se isso aqui acontecer, a gente vai estar aqui caracterizando para mim esse cenário de acumulação, tá? Então, esses dois níveis são importantes aqui. A região dos 41 mil e 385, né? A gente romper aqui essa região do R1, a gente vai estar caracterizando aqui cenário de acumulação. Contudo, se a gente romper aqui agora essa região do S1 aqui, tá? Essa região aqui dos 28 mil, ó, 28 mil e 600, que é a região do S1 do CPR mensal. Daí, para mim, pessoal, a gente vai estar caracterizando um cenário de redistribuição, tá? Então, isso que eu estou... São os níveis que eu estou atento aqui agora, tá? Então, o Bitcoin está dentro desse retângulo aqui agora, né? O Bitcoin tem que romper essa região dos 41 mil e 300, tá? Para poder formar realmente, configurar, né? Confirmar esse cenário de acumulação para a gente poder ter a esperança de a gente buscar uma nova máxima histórica. Se a gente perder a região dos 28 mil e 600, para mim, é o cenário de redistribuição, né? Vai ter stop loss acionado. Provavelmente, eu vou estar colocando a stop loss mais acima, conforme eu comentei também para vocês, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin é isso, né? Ter um suporte dentro desse canal aqui agora, tá? A gente conseguiu ter esse suporte. Pode ser um momento bom aqui para a entrada nessa região, tá? Se a gente perder esse canal aqui, pessoal, a coisa pode ficar feia, porque a gente pode, inclusive, fazer isso aqui, ó. A gente pode ter esse... acabar fazendo esse rompimento aqui para baixo, né? Do canal, ou romper para baixo, e a gente voltar aqui e testar essa LTA e não conseguir ficar acima, daí sim a gente pode confirmar e cair com o preço aqui. Se a gente romper, perder essa região aqui dos 32 mil e 700, né? A gente pode realmente, coisa que pode ficar feia para o preço do Bitcoin, tá bom? Mas, pessoal, vamos lá. Por que eu estou aqui bullish com o Bitcoin, tá? Na verdade, tem duas questões que eu estou de olho aqui também, tá? A questão das altcoins, né, pessoal? Aqui a gente tem a dominância do Bitcoin que está, nesse momento, numa bandeirinha aqui também, ó. A gente tem essa bandeira de baixa aqui também, na dominância do Bitcoin. Então, eu estou de olho nisso aqui agora também, tá, pessoal? Para mim, me parece que a dominância vai cair um pouco mais, retestar essa região aqui, essa LTA, tá? Então, a gente poderia cair para a região aqui, mais ou menos, dos 44, aqui, 0.5, né? Mas isso aqui, para mim, é um sinal negativo, né, pessoal? Quanto mais a gente ficar aqui... Para mim, quanto mais a dominância subir do Bitcoin, mais seguro vai estar o mercado, né? O pessoal vai estar acreditando aqui, comprando Bitcoin, botando mais capital em Bitcoin, menos... Arriscando menos capital, né? Botando mais em Bitcoin. Para mim, isso aqui vai mostrar que a gente vai ter uma chance maior aqui de poder configurar esse sinal de acumulação, tá? Mas o que está me dando bastante confiança é aqui os mercados tradicionais. Aqui, a SP500, pessoal, está aqui, ó, subindo muito forte, tá? Então, para mim, aqui, isso é um sinal positivo. Hoje, aqui, está no verde, inclusive, né? A gente tem também a Nasdaq, que subiu muito aqui, rompeu a máxima histórica, né? Rompeu a máxima histórica aqui, né? E está subindo bastante. Agora, aqui, está tendo uma pequena queda aqui, mas estava no verde, inclusive, hoje. Então, estou acompanhando aqui esses gráficos direto, tá? E a gente tem o índex do dólar também, que está aqui, ó, nesse momento, perdendo força. Então, para mim, mostra que qualquer atração do preço do Bitcoin aqui agora, né? Que a gente tiver atração do preço do Bitcoin, para mim, pode ser uma oportunidade interessante de entrada, tá? Então, isso que eu estou de olho aqui agora, esse suporte do canal aqui de alta do Bitcoin, tá? Buscando uma entrada aqui interessante nessa região, tá? Vou botar aqui entradas nessas regiões aqui. Tentar aqui fazer boas entradas com o stop um pouquinho aqui, né? Um pouquinho mais longo aqui nessa região, tá? Se o Bitcoin perder esse canal aqui, né? Eu posso avaliar se ele não reteste o canal, se eu fecho a minha posição ou não, tá? Então, a minha estratégia aqui agora, no curto prazo, é exatamente isso aqui, ó. Se a gente perder esse canal, né? Eu vou tentar botar ordens de compra nessa região, né? Botar ordens aqui de forma espalhada nessa região aqui dos 34 mil dólares, né? E se a gente romper esse canal para baixo, pessoal, provavelmente a gente vai ter um reteste aqui, tá? A gente vai ter um reteste aqui nessa região do canal, né? Se o Bitcoin não conseguir retestar e começar a cair, eu provavelmente posso fechar aqui, né? Essa operação aqui com um pequeno prejuízo, né? E se não, né? Porque se não ele pode pegar uma stop loss, eu botaria a stop loss nessa região aqui dos 32 mil e 500, mais ou menos, tá? Mas a minha expectativa é que agora a gente tem um suporte para o preço do Bitcoin, tá? Tem um suporte aqui nesse fundo do canal, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora. E a gente conseguir formar aqui esse... Inclusive, confirmar aqui esse cenário que eu mostrei para vocês no gráfico diário, né? Esse cenário aqui da divergência aqui autista, né? Que eu falei para vocês, tá? Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora e torcendo aqui para a gente conseguir romper, né? Inclusive, essa região do RSI para cima aqui para a gente poder acabar com essa tendência de baixa aqui no diário também do RSI. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês no vídeo de hoje foi esse. O vídeo rápido aqui que eu estou de olho para vocês, tá? Amanhã eu posso fazer uma análise para vocês do Ethereum, algumas altcoins que vocês pediram também. Então, participe do grupo Telegram. Aqui tem um grupo, um canal também de alertas. E a gente se vê amanhã. Deixa o like aí, se inscreve no canal e a gente se vê amanhã. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.